Será que o Bitcoin é dinheiro? Ou melhor ainda, será que o Bitcoin é uma boa reserva de valor? Mas eu não posso nem tocar, não é real. Como eu poderia entender isso? É sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, porque volta e meia a gente tem aqui uma pergunta no canal de pessoas que falam que Bitcoin não é dinheiro, que não é uma boa reserva de valor. Então eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo o que eu acredito. E se você concordar ou discordar, comente aqui abaixo o que você acredita em relação ao Bitcoin. E aqui foi a pergunta que eu recebi ontem aqui no vídeo, falando aqui do Marcelo Kalimann, falando que só louco compara imóveis, ouro, valores reais com o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin não é real, de acordo aqui com esse comentário. E a gente comentou aqui, eu falei que no final o Bitcoin é hard money, se tornando cada vez mais uma reserva de valor importante. Qual o erro de comparação? E ainda é o mais líquido de todos. Essa aqui foi a minha resposta. Daqui o Marcelo comentou, hard money e reserva de valor com 65% de desvalorização anual, você está delirando. Então sobre isso eu quero comentar aqui nesse vídeo. Inclusive eu respondi para o Marcelo aqui comentando que quem comprou no topo eu entendo que seja dolorido. Realmente, para quem comprou no topo, o Bitcoin não é uma reserva de valor. Mas olha o gráfico no tempo, reserva de valor não significa ser volátil. Então a SP500 também não é reserva. E espero que vai acontecer com o mercado imobiliário, porque também vai ter muita volatilidade. Porque se engana quem acha que imóvel não perde valor, pessoal. Os imóveis também perdem valor bastante. Só que como os imóveis não trocam tanto de mão, não é uma coisa tão líquida. Inclusive eu tenho na família Caso que estão tentando vender uma casa há muito tempo, já que não conseguem. Não é uma coisa líquida. É muito complicado de você conseguir colocar isso junto nessa mesma cesta. Mas quando eu fiz esse vídeo, eu falei no vídeo que inclusive, para as pessoas se protegerem com ativos hard money, ou seja, comprar ativos que você possa ter uma reserva de valor ao longo do tempo, eu incluí o Bitcoin nessa lista. E por que eu acredito que o Bitcoin está se tornando uma reserva de valor extremamente importante? E eu acredito que vai ser, com certeza, a melhor reserva de valor que a gente vai ter na história da humanidade. É isso que eu quero falar para você aqui nesse vídeo. Então o primeiro passo, você tem que entender o que é dinheiro. Essa é a primeira questão aqui. Eu fiz inclusive esse textinho aqui para mostrar. Quais são as funções do dinheiro? O dinheiro tem três funções aqui, basicamente. Ser uma reserva de valor. Esse é o item número um. Então você sabe que isso aqui, na verdade, só por isso, você sabe que isso aqui não é dinheiro. Quem acha que isso aqui é dinheiro, está completamente enganado. Isso aqui não é dinheiro. Isso aqui é moeda fiduciária. Isso aqui não é dinheiro. Se você enxerga isso aqui como dinheiro, você já está num entendimento sobre dinheiro completamente errado. Então, reserva de valor. Primeiro papel do dinheiro. Segundo papel do dinheiro, meio de troca. Ou seja, você tem que comprar e vender coisas de forma fácil, líquida. Tem que ser válido, muito simples. Unidade contábil. Você tem que conseguir precificar unidades. Por exemplo, R$2, R$1, R$10, R$0.1 Bitcoin, R$1 Bitcoin. Então, por exemplo, aqui, amendoim é uma boa reserva de valor. Será que o amendoim é uma boa reserva? Conchas do mar, será que são uma boa reserva? Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, você sabe que amendoim não é uma boa reserva de valor porque você pode simplesmente gerar mais amendoins. E também eles estragam ao longo do tempo. Conchas do mar também. Você sempre pode produzir mais conchas do mar. E elas não são escassas. Então, esse é um outro problema também. Então, o que você tem que entender? Primeira coisa. Moeda fiduciária não é reserva de valor. Aqui tem, inclusive, um gráfico do dólar aqui, mostrando a vocês. Esse aqui é o poder de compra do dólar, ao longo do tempo. Então, a pessoa que acha que dólar é uma reserva de valor, está muito enganada. Ela pode ser uma reserva de valor durante dois, três meses. Sim, daí sim você pode contar com uma reserva de valor para você guardar um dinheiro por um tempo curto. Mas, se você guardar dólares ao longo dos anos, você está perdendo dinheiro. Ou seja, o dólar, as moedas fiduciárias, qualquer moeda de governo, ela não tem a função fundamental do dinheiro, que é ser uma reserva de valor. Então, isso é importante que você entenda desde o começo. Cara, eu voltei para o Brasil depois de cinco anos, fiquei fora do Brasil, voltei para cá, eu não acreditei nos preços que eu estou vendo. Eu não acredito até agora. Às vezes, para mim, é difícil de entender. O que eu pagava antes lá, R$15,00, está valendo R$45,00, R$50,00. Então, realmente, você entender que moeda fiduciária, real, dólar, euro, não é dinheiro, é o primeiro passo para você começar a abrir a sua cabeça para outras coisas. Então, esse é o primeiro fator. Então, o que uma reserva de valor não é? Isso é importante para você entender o que não é uma reserva de valor. Uma reserva de valor, ela não é um hedge, não é um hedge contra queda de ações ou bear markets. Eu vou mostrar para você aqui a pouco, usando alguns gráficos, para você entender isso de uma vez por todas. Não é um hedge contra uma recessões. Vocês vão ver que o dólar, inclusive, aqui, a gente teve várias recessões aqui que jogam o preço para baixo também. E ouro, ações, outras reservas de valor, elas caem de preço durante recessões. Não é um hedge contra uma inflação no curto prazo. Ou seja, o que a gente está vendo aqui agora, a inflação subindo, o bitcoin, ouro, ações, que são reservas de valor, não são hedge de curto prazo para esses ativos. Então, isso é importante você entender. E também, o que não é reserva de valor? Não é um ativo que valores em termos de moeda fiduciária, ou seja, em reais ou dólar, nunca mudam de preço. Isso não é uma reserva de valor. Não existe nenhum ativo, nada no mundo, que não mude de valor. Tudo muda de valor. Se tiver algo que não está mudando de valor, provavelmente deve ser manipulado e em algum momento vai quebrar. Então, quando algum governo tenta controlar o preço de alguma coisa, em algum momento dá problema. Porque o mercado se autorregula. Por isso que eu sou um cara tão pró-mercado. Porque o mercado regula as coisas. O capitalismo é como a natureza se autorregula. Então, basicamente, como funciona. Por isso que eu acredito que é o melhor modelo para a nossa sociedade. Então, o mercado deveria regular tudo. Então, para mim, quanto menos governo mexer na mão, por isso eu sou contra a regulação, por exemplo, de criptomoedas. Porque governo meter na mão é processos mais caros, menos competição, mais burocracia. Porque nosso setor vai evoluir menos. Então, quanto menos governo, menos gente meter na mão ali, melhor. Então, o mercado deve regular as coisas. É como funciona. Então, partindo dessa premissa, que é o básico que você entender o que é dinheiro. Quando você olha, por exemplo, o gráfico aqui do ouro, por exemplo. Olha só o ouro, cara. Olha aqui o gráfico do ouro. Aqui em escala logaritma. Vou mostrar para você aqui. O ouro já caiu aqui do topo, do topo até o fundo que fez aqui. Cerca de 65%. 65%. Comentário aqui do Marcelo. Vamos lá. Hard money e reserva de valor com 65% de desvalorização anual. Você está delirando. Está aqui o gráfico do ouro. Acabei de abrir e eu não tinha planejado isso aqui. Acabei de ver aqui. Desse topo aqui, fundo, do gráfico do ouro aqui, caiu aqui cerca de... Vamos de novo, vou mostrar de novo para dizer que eu não estou aqui inventando isso. Aqui, 65%. Eu juro para vocês que eu não tinha nem olhado esse gráfico aqui. Não tinha feito esse cálculo. Apareceu para mim aqui agora, durante que eu estou gravando esse vídeo. E não foi só uma vez, não. Aqui, tem outro aqui. Caiu cerca de 50% aqui. Aqui também, lá em 2011. Caiu cerca de 45%. O ouro é uma reserva de valor milenária. Sempre foi uma reserva de valor. Na última década, o ouro performou como uma das piores reservas de valor. Porque a gente pode ver aqui, de 2011, 2012, praticamente aqui ficou no mesmo patamar. Chegou aqui em 2022, com o mesmo patamar que estava em 2011. Então, na última década, o ouro performou muito mal como uma reserva de valor. Por isso que eu não gosto tanto do ouro, como eu estou tão interessado quanto o Bitcoin. E para mim, o ouro cada vez mais vai performar como uma reserva de valor ruim. A gente está desenvolvendo mais tecnologia, inclusive na parte de mineração espacial, enfim, cada vez vai se encontrar mais ouro. Inclusive, eu acho que em algum país da África encontrou muito ouro. Então, eu acho que o ouro não vai ser, ao longo do tempo, vai se tornar menos uma reserva de valor. Os tempos estão mudando, pessoal. O ouro funcionou por milênios, porque a nossa tecnologia demorou muito tempo para evoluir. Mas a gente está em uma outra fase da nossa evolução aqui como espécie. Então, o ouro vai simplesmente se tornar, na minha opinião, cada vez mais inútil, na minha opinião. Vai servir para algumas coisas, obviamente, mas com uma reserva de valor realmente de dinheiro, para mim, o ouro está fadado cada vez mais ao fracasso. É o que eu estou acreditando. Mas acho que ainda, pelo menos aqui agora, é uma reserva de valor muito melhor do que, por exemplo, o dólar e outros ativos. Outra coisa também, ações aqui, SP500, uma excelente reserva de valor. Olha só o gráfico da SP500 aqui no logaritmo, só subindo, só subindo. Olha só essas quedas da SP500, olha as quedas da SP500 aqui. Vamos puxar a queda da SP500 aqui, desse topo aqui até aqui, 57%, desse topo aqui também, 48%. Uma excelente reserva de valor. Uma reserva de valor, a SP500, ouro, tudo não é uma reserva de valor para quem compra topo. Se você comprar um topo, não vai ser uma reserva de valor. Então, quando você vê um comentário de uma pessoa falando que o Bitcoin não é uma reserva de valor, é porque provavelmente essa pessoa comprou o Bitcoin lá em cima e está indignada que perdeu dinheiro agora. Porque a maioria das pessoas nesse mercado acabam comprando o Bitcoin no topo, comprando qualquer coisa no topo, não conseguem investir no fundo. O Bitcoin está aqui agora, se a gente puxar o gráfico do Bitcoin aqui também, olha só, olha o gráfico do Bitcoin. Como que o Bitcoin não é uma reserva de valor? Teve quedas aqui absurdas de 80%? Sim. Não tem problema nenhum, teve quedas grandes aqui. 90%, aqui também 88%, muitas quedas, mas olha só o gráfico do Bitcoin. Partiu aqui do nada e está aqui na região agora de 17 mil dólares. Chegou a bater 69 mil dólares. Só que as pessoas acabam fazendo o quê? Comprando no topo. Daí, para quem compra no topo, o Bitcoin não é uma reserva de valor, obviamente. Para quem faz investimento ao longo prazo, o Bitcoin vai se tornar cada vez mais uma das melhores, se não a melhor, reserva de valor. Porque pela primeira vez você pode ter o dinheiro na sua mão, sem ter o governo, basicamente, controlando o seu dinheiro, emitindo mais moeda, sem depender de uma empresa, sem depender de ações, sem depender de... Cara, pela primeira vez você pode viajar o mundo, como eu viajei, usando o Bitcoin. Como é que eu vou viajar o mundo com barras de ouro? Entendeu? Como é que eu vou trocar uma ação para comprar alguma coisa? Eu cheguei a pagar aluguel em Bitcoin, pessoal. Eu paguei tudo viajando usando o Bitcoin. Então, para mim, o Bitcoin tem de todas as propriedades do dinheiro, ele tem todas as propriedades, funciona melhor do que qualquer coisa que a gente tem hoje em dia. Melhor do que ações, melhor do que ouro. Então, por isso que o Bitcoin é, assim, dinheiro. Ele cumpre todas as funções do dinheiro, tem todas as propriedades do dinheiro, inclusive. Se a gente pegar aqui uma... Tem, inclusive, aqui uma... Uma tabelinha aqui. Quais são as propriedades do dinheiro? Tem que ser homogêneo, padronizado, aceitável, aqui, divisível, mobile. No caso, eu viajei o mundo todo usando o Bitcoin. Estável, durável e raro. O Bitcoin tem todas as propriedades. A liquidez do Bitcoin é instantânea. Você pode pegar o Bitcoin e simplesmente transformar em qualquer moeda de qualquer país. Você pode comprar coisas em Bitcoin. Tem lugares no Brasil que já estão aceitando o Bitcoin. Entendeu? Então, cara, a pessoa que fala que o Bitcoin não é dinheiro, não é uma reserva de valor, não entende o que é dinheiro. Essa é a primeira questão que eu quero deixar aqui para vocês. Não é nada pessoal contra ninguém aqui, tá? Só estou mostrando a minha opinião. Se você tiver argumentos diferentes, comente aqui abaixo. Comente aqui abaixo, traga outras pessoas para comentar e realmente mostrar o seu ponto de vista. Mas, para mim, não existe melhor dinheiro do que o Bitcoin. Quanto mais tarde você demorar para entender isso, mais caro você vai estar pagando pelo Bitcoin. Esse é um fator importantíssimo que você entenda. E as pessoas falam, mas o Bitcoin não é real. Bitcoin não é real, é internet, enfim. Eu te convido a visitar uma fazenda de mineração. Se você for numa fazenda de mineração do Bitcoin e ver os caras trabalhando lá, montando máquina, e ver o que é isso tudo, o que é a rede do Bitcoin, o poder da rede do Bitcoin, que nenhum governo, nada pode derrubar, você vai entender que o Bitcoin é muito real, muito mais do que você pode imaginar. Então, reserva de valor, é importante você entender de novo quais são as propriedades, funções do dinheiro. E o Bitcoin cumpre todas as funções e cumpre muito bem. E eu estou muito feliz de ter a oportunidade de viver nessa era aí e a gente está recém no começo. Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixe que like, se inscreve no canal, ative as notificações e comente aí abaixo também se você acha que o Bitcoin é uma boa opção de dinheiro ou não. Um abraço.